e eu não sei se você está acompanhando comigo essa série de mensagens sobre batalhas espirituais mas elas tem mudado um pouco a minha vida e eu gostaria também que mudasse a vida dos irmãos e uma das coisas que eu gostaria de falar com os irmãos agora aqui, começando o clube dessa noite é o seguinte, que se alguma coisa, se nós podemos escolher um mês certo Jesus Cristo provavelmente não nasceu no mês de dezembro Jesus provavelmente não nasceu em dezembro pode ter sido outro mês, pode ter sido março, muitos dizem, talvez abril mas com certeza não foi dezembro mas dezembro é o mês que nós fazemos o que? que nós celebramos Jesus Cristo nós celebramos o que? Happy Birthday Jesus fala aí pra mim, né? fala, Happy Birthday Jesus, né? fala, podia ser qualquer outro dia, né? quem dera se a gente pudesse celebrar o Happy Birthday de Jesus todos os dias do ano mas a gente se esquece disso mas eu queria em nome de Jesus que vocês nessa noite pudessem lembrar de uma coisa não deixe nada te afastar no mês de dezembro de um só pensamento Happy Birthday Jesus Happy Birthday Jesus nada mais importa, né? o que importa é que nesse mês nós podemos celebrar o nascimento de Jesus Cristo e aí como você puder celebrar esse aniversário de Jesus Cristo na sua casa eu quero que você em nome de Jesus possa celebrar dizendo Deus, eu sou muito grato porque o Senhor enviou o Seu Filho ao mundo pra morrer por mim na cruz do Calvário eu não merecia, mas o Senhor enviou o Seu Filho pra morrer por mim na cruz do Calvário então vamos falar todos juntos novamente? Happy Birthday Jesus, vamos! é isso que importa no mês de dezembro, amém? amém! os americanos estão me entendendo? estão ouvindo a tradução? tá todo mundo ouvindo? não? tá faltando aqui na frente um? ah, não tem mais? ixi, vai ter que dividir com ele pega um pedaço de picolho nós já compramos outros tradutores mas nós não conseguimos trazer não conseguimos a frequência mas no domingo que vem em nome de Jesus não tem tradutores suficientes pra todos, tá? mas, ah, ok não tá estudando então não me entende nada? mais ou menos? e o Espírito, eu sei o que é o punhol ah, o punhol então se português é o espanhol errado, não? então se você mais ou menos me entende o português é o espanhol errado, não é assim? o espanhol é o português errado mas, ah, então nós estamos tratando nesse mês ah, é assim, André? é assim, André que me entende, né? André entende bem então nós estamos tratando esse mês sobre as guerras espirituais e nessa noite, irmãos eu gostaria de parar um pouquinho nesse tema de vencendo minhas batalhas minhas batalhas olha, não há muito tempo atrás eu trouxe uma série de mensagens sobre preparando-se para a batalha o que a gente tem que fazer para preparar a batalha? depois eu falei sobre o problema da murmuração né? a gente murmura tanto reclama tanto que acaba esquecendo de quê? de agradecer as bênçãos que o Senhor dá pra gente porque nós estamos murmurando e esquecemos de agradecer as bênçãos e no domingo passado nós falamos sobre o quê? sobre o problema do egoísmo os irmãos sabem da palavra? né? as batalhas espirituais eu chamei a mensagem de me, myself, and I né? a gente, tudo é sobre a gente eu, eu e o mesmo porque nós estamos preocupados conosco mesmo e eu estou preocupado também com você nessa noite e nessa noite eu gostaria de falar com você sobre vencendo as minhas batalhas vencendo as suas batalhas a sua própria batalha então como nós podemos vencer as nossas próprias batalhas? e nós vamos entrar num texto que é maravilhoso nós já estudamos começamos falando que o texto básico pra isso está em Efésios não é isso? e nós vimos ali quando Paulo diz o quê? que nós não lutamos o quê? com inimigos que a gente pode ver mas o inimigo que a gente luta é o inimigo espiritual é o inimigo que está fora do nosso é nas regiões celestes o diabo ele fica tentando o tempo todo como dizem em Pedro rugindo como um leão tentando agarrar as nossas vidas então a nossa briga principal não é porque o seu irmão é do quadro a briga no domingo na igreja não é com o seu irmão não é nada embora muitas coisas possam acontecer mas a briga é no nível espiritual eu gostaria de ver com você hoje do livro de Filipenses Paulo também escreve essa carta livro de Filipenses capítulo 3 versos que vão do verso 2 até o verso 11 você pode ficar sentadinho mesmo onde você está e eu gostaria de ler esse texto mas é um texto tremendo se você não acompanhasse esse texto Filipenses no capítulo 3 versos que vão do 2 até o verso 11 e você prestasse bastante atenção nesse texto da palavra de Deus Filipenses está no novo testamento então pega a bíblia no meio e vai pra frente livro de Filipenses capítulo 3 versos de 2 até o verso 11 todo mundo achou quem achou diz amém quem não achou diz pastor estou procurando ainda tá bom pode procurar eu não tenho onde estão conhecendo não Filipenses quem não tem bíblia levanta a mão aí que eu ofereci uma bíblia lá atrás tem bíblia você tem bíblia Cláudio está sem bíblia está com bíblia aí está com bíblia está bom quem está sem bíblia aqui outra bíblia quem está sem bíblia tem a mini bíblia ok Filipenses capítulo 3 versos que vão de 2 até o verso 11 presta atenção nesse texto a palavra de Deus porque ele diz assim acautelaivos dos cães acautelaivos dos mal-obreiros acautelaivos da falsa circuncisão porque a circuncisão somos nós que servimos a Deus e Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne se bem que eu Paulo falando poderia até confiar na minha carne dizer se algum outro julga poder confiar na carne eu julgo confiar na minha carne ainda mais aí Paulo disse sobre ele circuncidado ao oitavo dia da linhagem de Israel da tribo de Benjamim hebreu dos hebreus quanto a lei eu era fariseu quanto ao zelo eu persegui a igreja quanto a justiça que analei fui irrepreensível eu tenho que parar aqui irmãos eu quero falar o seguinte né para um camarada poder escrever que ele é irrepreensível o cara tem que ter bastante coragem quem é que teria coragem de escrever uma carta para alguém e falar assim olha eu sou irrepreensível eu não faço nada errado eu não faço nada errado não fiz nada errado e eu sirvo a Deus em todas as coisas diz ele eu sou irrepreensível fui irrepreensível mas o que para mim era louco passei a considerá-lo como por amor de Cristo como perda sim na verdade tenho também como perda todas as coisas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus meu Senhor pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como refugio para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele não tendo como minha justiça a que vem da lei mas a que vem pela fé em Cristo a saber a justiça que vem de Deus pela fé para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a participação dos seus sofrimentos conformando-me a ele na sua morte para ver se de algum modo posso chegar a ressurreição dos mortos um homem que se diz irrepreensível ele diz será que eu vou conseguir chegar a ressurreição dos mortos e nós será que chegaremos na ressurreição dos mortos vamos lá o Senhor Deus nós estamos graças por essa palavra do Senhor e da vida aos nossos corações nessa noite e nós o Pai que devemos agradecer em nome de Jesus porque o Senhor tem sido fiel para conosco e o Senhor tem cuidado de nós o Senhor tem nos ajudado a sermos diferentes e diferenciados e nessa noite eu te peço que a tua opção esteja sobre as nossas vidas mais uma vez fala conosco através do teu Santo Espírito Deus querido e que nós possamos oh Pai querido sair daqui meu Pai querido consciente de que temos que continuar a nossa luta temos que continuar a nossa batalha mas que a nossa batalha está grande somente se nós confiamos e entregamos ela a ti em nome de Jesus amém e amém todos nós temos batalhas a nossa vida é uma vida cheia de batalhas e o tema da lição de hoje o tema do nosso texto de hoje o tema da pregação de hoje é vencendo as nossas batalhas vencendo as nossas batalhas nós já vimos em Efésios no capítulo 6 como eu mencionei ali mesmo que Paulo diz que a nossa batalha ela não está relacionada simplesmente com aquilo que nós vemos eu falei para vocês há um tempo atrás que eu estava conversando com o Márcio outro dia fica de pé um pouquinho só Márcio levanta Márcio levantou agora pode sentar olha o tamanho do Márcio senta ali Márcio e eu cheguei para o Márcio para conversar com o Márcio falei Márcio a última batalha que você teve lá você teve aquela luta ali em Las Vegas e quando mudaram porque eles mudaram de última hora o cara quer lutar com ele colocaram o cara que era melhor ou que tinha perdido menos e eu falei para ele assim quando você pensou naquilo pensou no cara não dá um pouquinho de medo não e aí o Márcio falou assim se der medo eu nem entro na Bíblia se você for com a cabeça de que você vai perder ou que você vai lutar para perder ele falou assim eu nem entro na Bíblia irmãos a verdade é que nós hoje em dia a maioria das nossas batalhas elas são perdidas e nós as perdemos já na nossa própria cabeça já na nossa própria mente já no nosso próprio coração já naquilo que nós não acreditamos vai dar certo então essas batalhas que estão diante de nós elas são elas são como desafios à nossa frente e nós começamos às vezes a guerra começamos a batalha já com medo achando que nós já perdemos aquilo que devíamos ganhar o apóstolo Paulo quando ele começa a falar com a gente aqui nesse texto ele diz sobre a categoria dele sobre quem ele era Paulo Paulo era membro da família dos hebreus ele era hebreu ele era nascido de hebreu ele foi circuncidado no oitavo dia ele era da tribo de Benjamim ele também era fariseu na lei hebraica e o fariseísmo irmãos era assim né é até interessante eu abrir uma pausa pra falar porque na igreja no tempo dos judeus na época de Jesus Cristo existiam duas turmas bem fortes que eram os saduceus e os fariseus eu quero dizer uma coisa pra você essa divisão dentro da igreja ou dentro do seio do corpo do Senhor acabou acabando com tudo deles o tempo e tudo e eles passaram o que? por causa dessa briga por causa dessa divisão que eles tinham de uma briga interna entre eles mesmos eles acabaram com tudo aquilo que o Senhor tinha separado pra eles é como cumprimento da profecia sim mas essa rincha eu acredito nisso eu acredito naquilo eu gosto mais disso eu gosto mais daquilo irmãos isso não leva você ao céu o que leva você ao céu é o sonho do nosso Senhor em Salvador Jesus Cristo e essa briga dentro da igreja essa briga dentro da própria religião trouxe a destruição deles e não a união deles então eu quero abrir esse parênteses pra falar com você em nome de Jesus em nome de Jesus nossos irmãos quem está do seu lado não é seu inimigo é seu irmão é seu amigo de guerra olha aí o seu irmão e fala você não é meu inimigo você é meu irmão de guerra é assim e às vezes nós achamos que o nosso inimigo está dentro da nossa igreja mas não é aqui nós somos um corpo só aqui nós somos um só aqui nós somos um só espírito e Paulo ele quer dizer isso ele diz cuidado cuidado para que vocês não possam o que ficar um contra os outros e acharem que vocês são tão bons que são perfeitos e quando você se acha perfeito você sai do nível você já viu olha aquele lá eu não sou igual a ele olha como é que ele vem pra igreja parece que não tem modos não sabe a roupa que tem que colocar olha aquele ali não sabe se vestir olha aquele lá atrás será que não está vendo que o penteado dele não está certo olha o tamanho da bíblia daquele irmão pelo tamanho da bíblia da saber o conhecimento dele não deve ler aquela bíblia a semana toda preocupado com a vida dos outros olhando pra vida dos outros e sem olhar o que a nossa própria vida a nossa própria vida irmãos em nome de Jesus eu quero falar pra vocês né pastor está falando com você nessa noite pastor quem só tinha que falar não está aqui olha pro lado tem bom que vazio realmente quem tinha que falar não está aqui mas o senhor trouxe você pra você ouvir amém abre a boquinha e eu vou botar comidinha pra dentro da boquinha né abre a boquinha e eu vou botar comidinha porque se o senhor não trouxe outra é porque ele queria que você ouvisse e nós às vezes achamos que a nossa briga são com os irmãos com aquilo que eu creio com aquilo que eu acredito mas a nossa briga não está aí irmãos a nossa briga está no nível espiritual com o diabo ele está clamando ele está rugindo pelas nossas pelas nossas aulas vamos eu passar uma coisa pra vocês que o pastor aprendeu há um tempo atrás ele tem praticado toda vez que o pastor vai reagir a alguma ação que acontece alguma coisa que acontece a primeira coisa que eu pergunto é o seguinte e você vai ficar meio explotado como é que o diabo queria que eu fizesse nessa situação pastor só pergunta é isso que eu pergunto né o que é que o diabo espera que eu faça com essa informação o que é que o diabo quer que eu faça com isso que eu chegar a contar aqui no meu ouvido sabe porquê irmãos quando você entender o que o diabo quer você só faz se você for do diabo porque se não você vai fazer aquilo que Jesus diz o que é eu não sei entender essa palavra fala pastor eu entendi fala pastor eu entendi quando me vier fofocar alguma coisa eu vou perguntar bem assim né diabo o que você faria com essa informação e aí em nome de Jesus cala sua boca e engole pra você porque você não está edificando o reino de Deus mas você está fofocando você está sendo traz e leva você está destruindo o seio da igreja você está sendo usado pelo diabo embora você ache que seja muito crente pergunte pro pastor pastor foi pra mim essa palavra pergunte aí não sei irmãos mas em nome de Jesus recebe essa palavra e diz pro Senhor ó Deus eu quero ter um coração limpo eu quero ser um coração perfeito eu quero fazer a tua vontade e quando essas coisas chegarem ao meu ouvido eu vou perguntar como o diabo trabalharia com essa informação e se a gente faz isso irmãos a gente vai evitar um monte de problema nas nossas igrejas um monte de problema e na casa também né quando o marido começa a falar uma coisa que você não quer eu falo assim como é que o diabo quer que eu reaja como é que o diabo quer que eu reaja e aí em nome de Jesus eu tomo um chamate descansa dorme e deixa pra falar no outro dia dorme e deixa pra falar no outro dia mas em nome de Jesus irmãos essas nossas batalhas elas são diárias elas são constantes nós vivemos em um mundo competitivo nós vivemos em um mundo do individualismo nós vivemos num mundo onde desde criança nós somos levados a aprender que nós temos que vencer temos que ser o melhor lembra no Brasil tinha um ratinho quem não é o maior tem que ser o melhor é o ratinho da antiga lembra das propriedades não passa tudo bem não é antiga assim não é quem não é o maior tem que ser o melhor tem que dar mais amor seja lá onde for lembra não é o ratinho da plantinha a plantinha pega a suninho passou o tabelo essa você não é mas a verdade é irmãos que nós crescemos aprendemos aprendemos que temos que competir com os outros né e quando nós vemos com os nossos filhos por exemplo no parque em qualquer lugar você fica daqui you can do it you can do it e você fica na colante vai 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 you can do it e nós fazemos de tudo para que as crianças possam conseguir chegar no lugar por quê? porque nós vivemos nesse mundo de competição nesse mundo que você pode as pessoas todas dizem eu quero que você consiga e as pessoas na verdade elas tomam a gente como referência para aquilo que elas querem fazer eu vou no estudo irmão dizendo que no ano de 2002 tinham mais de 50 mil americanos considerando escrever livros sobre you can do it you can do it sobre motivação e motivação pessoal como motivar as pessoas a chegarem no próximo livro e nós vivemos num mundo assim pastor eu venho na igreja mas o senhor por favor seja rápido come pouco e me dê muito é a teologia do mcdonald né pastor seja rápido come pouco e me dá muita comida a comida vai me deixar bem cheio e vão para casa e passam um dia todo dia até mcdonald no próximo livro quando a palavra de Deus diz que nós devemos nos alimentar da palavra de Deus diariamente e se nós não lemos a palavra não meditamos a palavra diariamente como podemos ser verdadeiros servos do nosso senhor Jesus Cristo e como podemos vencer as nossas próprias batalhas como vamos vencer as batalhas se não estamos preparados para elas como vamos vencer as batalhas Paulo nos diz que é importante que nós entendamos a nossa situação ele Paulo na verdade dizia eu sou um camarada que não tenho nenhum erro irrepreensível irrepreensível você não acha nada de errado em mim no entanto ele se considerava o menor no reino dos céus e nós que não temos nada irmãos nos achamos cheio de tomba cheio de coisa eu sou o diálogo da igreja eu sou o pastor da igreja eu sou membro da igreja é coisa nenhuma você é servo do senhor Jesus e se você não entender que você não é nada e que Jesus quer ser tudo em você você não vai se arreditar é por isso que as vezes não ganhamos as nossas batalhas o senhor tem coisas tremendas para nós mas nós estamos brigando com o senhor porque nós não conseguimos vencer nós mesmos e nos achamos super crentes super espirituais super preparados e eu tenho que às vezes pensar irmãos se Jesus Cristo viesse hoje eu acho que muitos de nós íamos estar muito tristes com o senso de humor de Jesus porque Jesus não tinha vergonha de olhar para o fariseu e falar você é fariseu em Mateus no capítulo 15 quando os fariseus e aqueles outros chegam ali para o senhor Jesus e falam o senhor Jesus os seus discípulos eles não estão cumprindo a lei eles não lavam a mão antes de comer e Jesus falou o que? o mal não é o ele que entra pela boca mas o mal é o que salva a boca do homem e essa palavra hoje ela escandaliza você e ela pode escandalizar a mim mas esse é o Jesus que nos ajuda a vencer as batalhas esse é o Jesus que quer nos dar a vida eterna esse é o Jesus que quer nos levar para o mundo e a gente se acha tão cristão tão espiritual eu quero ler para você o que diz Isaías 64 versículo 6 diz assim nós todos todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças você que se acha muito justo não passa de um pano sujo diante de Deus e todos nós puxaremos com a folha e as nossas iniquidades como o vento serão jogadas como folhas do vento serão jogadas de um lado para o outro toda a sua justiça tudo aquilo que você acha que é todo o bonzinho religioso que você acha que é a vida diz que é um lixo é um trato sujo é aquele pano que usa para limpar os infernos hospitais você não passa de um pano sujo e você quer dizer que você é muito espiritual vai ganhar batalha espiritual como? se nós ainda não resolvemos o nosso próprio problema o problema da nossa humildade diante do Senhor o problema da nossa resolução de quem nós somos realmente perante o Senhor eu gostaria de rapidamente falar sobre três batalhas que nós temos e que você deve procurar e ter que estar atento a elas a primeira batalha que nós temos irmãos é a batalha da nossa mente a batalha da nossa mente nós temos um problema sério na nossa mente nossa cabeça está poluída o nosso interior está impuro e nós achamos que somos religiosos mas nós estamos prontos para trabalhar na nossa mente viver a vida da maneira como Deus quer existe a manutenção de uma mente pura provérbios no capítulo 4 23 diz acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida guarde o teu coração pois do teu coração depende toda a sua vida e nós estamos longe do Senhor afastados do Senhor como se nós não fôssemos prestar conta ao Senhor disso que está acontecendo conosco os nossos lábios estão sujos e os nossos lábios falam aquilo que desagrada ao Senhor Isaías 29 versículo 13 diz este povo me ama com os lábios mas o seu coração está longe de mim em vão me adoro seus ensinamentos não bastam de regras ensinadas por homens regras ensinadas por homens igreja batista da paz para que nós possamos vencer as nossas batalhas inclusive a batalha da nossa mente é necessária que nós nos tornemos realmente servos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo há muitos cristãos que vem ao culto no domingo eu já falei isso outras vezes mas na segunda terça quarta não são nada de crentes saem daqui no domingo e pegam o telefone e digam você viu a música que o Giseu cantou eu não gostei você viu a mensagem do pastor foi muito longa você viu que a pessoa com aquela irmã sentou no meu lugar não podia ter sentado lá e aí volta no domingo e quer novamente receber a benção do Senhor vai receber a benção como? vai receber a benção do Senhor como? se você está preocupado com aquilo que não edifica e o Senhor nessa noite está falando com você é hora de parar com isso é hora de acordar é hora de vencer a batalha da sua mente no capítulo 15 também do livro de Mateus quando Jesus está falando para os fariseus ele diz que eles são cheios de maus pensamentos eles são cheios de homicídios de adultérios de moralidade sexual de roubo de falso testemunho que a linda e a purificamente dele está conturbada e a purificamente dele está confusa porque não consegue entender o que é o mau pensamento né o mau pensamento não são só pensamentos imorais ou fantasias sexuais mas são ciúme mágoa inveja que você tem um do outro desejo e vingança cada um porém é tentado pelo próprio mau desejo você eleva esse mau desejo ao seu coração e a sua mente então você é tentado você é tentado a palavra de Deus no livro de Tiago 14 15 diz pra gente o que? que esse pecado ele nos leva à condenação e uma vez que nós estamos condenados e consumados vem a morte vem a morte porque nós mesmos nos nossos corações nas nossas mentes nós conseguimos criar esse pecado e aí sentimos ciúmes uns dos outros inveja uns dos outros e aí afastamos o Senhor por causa dos maus pensamentos os homicídios né quando falamos mal de outras pessoas pelas costas você não gostaria de entender se você fala mal de alguém a pessoa não está lá para responder você está começando a assassinar contra aquela pessoa sabe disso? é verdade porque você não deu ela o direito de defesa e já atacou em qualquer noiva atoa é literalmente um assassinar então em nome de Jesus se alguém falar alguma coisa de outra pessoa pra você fala um momentinho tá traz outra pessoa põe aqui e fala pode falar agora se a pessoa não falar é porque é favarte é porque aquilo que ela ia falar era fofoca e eu quero falar pra você não era de Deus porque se fosse de Deus ela não teria feito nem isso ela mesma teria chamado das outras duas vem cá queridos olha tá acontecendo isso aqui vamos tentar resolver isso aqui na parte do Senhor vamos orar pra ver o que vai acontecer vamos perguntar o que Deus vai fazer e aí eu vejo a função de gente toda a função de opinião do que acha de teologia e teologia de estudo de Deus mas eu não vejo ninguém aqui de segunda a sexta orando pra perguntar o que Deus tá falando com ele e nem no cultinho de segunda-feira-noite e nem no cultinho da feira-noite buscando de Deus o que Deus quer mas sabe tudo de teologia estuda tudo de teologia e tá pronto pra ser um atacante um profeta do Senhor não é isso que a palavra de Deus não é assim porque o Senhor não trabalha dessa maneira o Senhor não trabalha dessa maneira em nome do Senhor Jesus irmão eu tô terminando essa série de mensagens sobre batalhas espirituais agora e volto com elas em janeiro porque nós temos ainda que falar sobre Jesus esse mês eu gostaria que você entendesse que essa nossa briga é uma briga tremenda e que se nós não abrimos os nossos olhos ao invés de que a igreja cresça nós somos os culpados da não propagação da palavra de Deus ao invés de gastarmos tempo com aquilo que não presta é melhor ligar pra alguém e falar você sabe o que é Jesus? deixa eu falar pra você o que Jesus fez na minha vida eu era um mentiroso eu era um ladrão eu era um homicida eu era um adulto eu era um traidor eu não tinha paz mas o Senhor Jesus mudou a minha vida irmãos quando você fala isso porque Deus mudou a sua vida como mudou a minha Deus também quer mudar a vida daquele que precisa ouvir essa palavra mas nós estamos fechados calados agentes secretos de Deus não queremos fazer isso sabe por quê? porque Satanás coloca em nossa mente não faça não faça não faça é mais fácil falar mal do irmão do que pregar a palavra de Deus amém não misericórdia mas é verdade é não o amém está certo porque essa é a verdade mas não é para ser verdade é para ser misericórdia nós temos que agir de uma maneira diferente em nome de Jesus irmãos nós temos que acordar disso a nossa imoralidade não é sexual a palavra de Jesus usa e significa qualquer tipo de relação sexual fora do casamento e isso é imoralidade sexual pode ser uma relação entre não casados pode ser uma relação de um casado com alguém que é esposo ou esposa de outra pessoa esse é um problema que nasce no íntimo do homem ele no coração cria esse problema e a palavra de Deus diz que isso é imoralidade sexual eu quero falar uma coisa para você que o céu está cheio de ex ex adulto ex ladrão ex bandido mas se você continua fazendo aquilo que não é a vontade de Deus e Jesus voltasse hoje por aquela porta provavelmente você não iria para o céu é hora de acordarmos irmãos a palavra de Deus é muito séria é muito séria falso testemunho e calunhas muitas vezes inventamos ou aumentamos aquilo que falamos a respeito de outra pessoa às vezes repetimos um comentário mas com uma tremenda pose de maldade para ficar bem uns com os outros falando mal dos outros quantas vezes fazemos isso? eu vi um pastor em Belo Horizonte que ele chamou 12 membros lá na frente e ele mandou um outro pastor da igreja ler uma carta e a carta é que ele vinha para os Estados Unidos que ele ia precisar de 5 mil dólares para a viagem não sei se os irmãos viram isso aí ele ia precisar de 5 mil dólares para a viagem mas ia passar 3 meses aqui e ia voltar então ele leu aquela carta para um depois que ele leu aquela carta ele mandou chamar o outro e o cara agora que tinha ouvido ele começou a ler ele mandou falar aquilo que ele ouviu da carta eu não sei não mas a carta dizia que parece que o pastor pegou 5 mil dólares de alguém aí e vai beijar para os Estados Unidos fugir agora o que aconteceu realmente eu não sei mas algo aconteceu quando chegou no último o pastor estava sendo procurado para a polícia federal porque cada um vai aumentando o caso de uma maneira que não era aquilo então se você não sabe o que você vai falar é melhor você não falar irmãos pergunta a Deus pergunta o Espírito Santo de Deus se ela de você falar ou não porque você acaba aumentando aquela história e leva para um lugar que não era aquilo que era verdade e o Senhor está falando para a gente que nós temos que tomar cuidado com isso porque na nossa mente essas coisas começam e quando elas começam no nosso coração nós ficamos então com o nosso coração com as nossas cabeças contaminados e passamos a fazer aquilo que não é a vontade de Deus Salmo 32 2 diz como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia é hipocrisia acreditar que lavar as mãos como eles acreditavam era suficiente para estar purificado para a alimentação e às vezes você é muito crentinho em tudo na igreja mas na hora de eu mostrar o verdadeiro amor na hora de vencer a batalha espiritual da sua mente você está ficando aquém daquilo que o Senhor tem para você precisamos aprender irmãos que nós somos servos do Senhor e que o Senhor Jesus voltará para tirarmos de onde nós estamos também precisamos de arrependimento muitas vezes nós pensamos que arrependimento está ligado somente ao momento da salvação eu me arrependo e o Senhor me salva cada vez que percebemos que demos espaço a nossa mente para tramar alguma coisa que não agrada a Deus devemos nos arrepender imediatamente e pedir perdão a Bíblia nos garante que quando fazemos assim recebemos o perdão da purificação 1 João 1,9 em Provérbios 22,3 nós vemos quem esconde seus pecados não prospera mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia quer que o pastor repita quem esconde os seus pecados não prospera pastor tudo que eu faço está errado está escondendo o pecado não sei quem sabe se nós confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e tirar de nós tudo aquilo tudo aquilo que nos faz mal tudo aquilo que nos afasta do Senhor Jesus precisamos renovar a nossa mente precisamos entender que a nossa mente o nosso coração são lugares que o Senhor quer trabalhar e para começar assim é necessário que você glorifique ao Senhor dê glórias ao Senhor e diga ao Senhor que você o ama de coração e como vimos na semana passada amar o próximo como você diz irmão se você realmente antes de falar mal de alguém pensasse se fosse alguém falando mal de você como você reagiria eu acho que você não tinha jeito mais eu acho que eu venho a chegar domingo na ideia de quase todos nós aqui com aquele skate tempo de silva tem aquele silva assim acho que você vai falar assim irmão vamos para casa essa semana e quem já falou mal de alguém semana que vem vem com o tempo na boca acho que todos nós vamos estar aqui com o tempo na boca verdade ou mentira eu acho que ele está com o tempo na boca também mas talvez não precisamos dar aquele tempo na boca para lembrar que a nossa boca ela é muito preocupante para as nossas vidas porque a Bíblia diz que nós o que? o coração está cheio a boca para o coração nós precisamos entender que o nosso coração tinha que estar cheio de paz de alegria de integridade diante do Senhor mas em segundo lugar a outra batalha que nós temos é a batalha do reconhecimento pessoal essa é a batalha tremenda a primeira batalha não é isso que eu falei para os irmãos agora foi essa batalha de nós podermos estar trabalhando nesse fato da nossa mente mas agora a questão do reconhecimento pessoal o mundo de hoje irmãos ele para para alimentar a morte de grandes artistas não muito tempo atrás morre um artista aqui morre outro ali e vai todo mundo ah morreu ah morreu ah morreu era bonzinho era bonzinho nada era drogado era mentiroso casou 10 ou 15 vezes né e foi e foi e foi assim não com nada mas porque foi quis viver a vida desse jeito roubou mentiu fez tudo mas o mundo mora e diz esse cara é famoso se ele é famoso é assim que eu quero ser e aí nós temos heróis errados para a nossa vida e eu vou falar um terceiro ponto sobre a casa mas vou falar com vocês hoje em dia irmãos hoje em dia o maior problema que nós temos é que os nossos filhos estão procurando heróis lá fora ao invés de procurar herói no pai como ele os irmãos vão colocar o que eu estou falando e eu queria que vocês não tivessem interesse a palavra dessa noite que nós precisamos ser os heróis dos nossos filhos mas como ser os heróis dos nossos filhos se eles não nos veem orando nem na Bíblia né não veem eles veem os pais discutindo eles veem os pais brigando uns com os outros e aí chega na igreja é um pau de criança chutar outra criança e puxar o cabelo da criança e você parar e perguntar onde é que você viu isso eu vim lá em casa o pastor cuidado né não irmão nós somos uma família do Senhor eu tenho que falar com os irmãos em nome de Jesus se nós queremos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo não podemos ser na igreja uma coisa e em casa sermos outra dos nossos filhos porque eles vão repetir aquilo que eles estão vendo dentro de casa é isso que eles vão fazer eles querem andar como você querem vestir como você querem falar do que você fala cuidado como você se expressa com as crianças mas essa questão do reconhecimento pessoal é uma questão séria porque nós queremos ter sucesso todos desejam alcançar o reconhecimento pessoal e eu falo com você não existe nada de errado e você querer um reconhecimento pessoal mas existe quando você tira Cristo do primeiro lugar da sua vida em Nova York eu abrendi uma coisa muito cedo eu tinha um patrão em Nova York que ele queria de qualquer maneira aparecer na notícia o restaurante que a gente trabalhava era um restaurante maravilhoso a comida era maravilhosa os pratos eram muitos bons mas por alguma razão o New York Times não ia lá o New York Times nunca ia lá ele ia no restaurante do lado ele ia no outro ele ia no outro ele pedia amigos dele para ligar para falar que era bom e os homens não iam lá não iam lá de jeito nenhum até que um dia teve um hora main break na quinta avenida furou um câmbio lá e aquele câmbio furou e na verdade a água explodiu ali e o beijão ficou cheio de água então o cofre ficou cheio de água o beijão ficou cheio de água toda a comida toda a geladeira ficou tudo cheio de água e aquele negócio explodiu eles ligaram para ele agora era a vez dele a televisão ligou para ele o jornal ligou para ele mas eles não acharam ele ele não estava em Nova York estava em New Jersey mas ele achava que era o gerente e estou eu lá então 3 horas da manhã na frente das câmeras dando entrevista e ele chegou para mim e falou assim você por que ter mandado ele esperar até 7 horas da manhã para mim dar entrevista e aí eu escutei de um rapaz o seguinte a seguinte expressão em inglês que eu quero falar em português recognition recognition kids cry for men die for reconhecimento as crianças choram por ele os homens morrem por ele mas morrem pelo reconhecimento errado porque o reconhecimento que nós devíamos chorar por ele e pedir por ele é o reconhecimento de Cristo Jesus sobre as nossas vidas de que nós não somos nada mas que pelo sangue de Jesus nós somos lavados pelo cordeiro e teremos vida eterna do Senhor Jesus e quem está do teu lado aí irmão esse irmão que você fala mal dele esse irmão que você fofoca que você briga provavelmente que ele vai sentar com você na mesma cadeira lá do céu misericórdia não né amém fala graças a Deus irmão em nome de Jesus vamos mudar o meu comportamento em nome de Jesus eu vou mudar a minha maneira de ver e de pensar a batalha do reconhecimento pessoal é uma batalha tremenda outro dia olhando na internet eu encontrei o seguinte que o que é sucesso presta atenção isso aqui o que é sucesso quando você tem dois anos de idade presta atenção sucesso é aprender a andar é bem seguido ele anda quando você tem quatro anos de idade sucesso é não urinar nas calças não é assim para e dar não é assim não é não irmão estou falando uma coisa que eu uso com a mamãe aqui não urinar na calça virou sucesso aos quatro anos ah que bom é sucesso aos doze anos é você conseguir um amigo por isso que eu digo aqui para os adolescentes irmãos olhem para os adolescentes do seu lado você pensa que é fácil ter doze anos de idade não é não treze anos de idade não é fácil não quatorze anos não é porque é uma fase difícil de encontrar amigo sucesso para essa turma é ter amigo sucesso aos dezoito anos dezesseis na América é ter uma carteira de motorista ah agora eu posso dirigir coitado o seguro do papai aumenta duzentos dólares por mês né mas o sucesso é ter a carteira de motorista aos dezesseis dezoito anos de idade quando você tem vinte anos aquele que está longe que essa entrevista aqui não é uma entrevista na igreja é uma entrevista do mundo quando você tem vinte anos de idade lá fora sucesso é fazer sexo ah agora eu sou sou um homem sou uma mulher eu sou dono do meu próprio nariz e começa a partir de qualquer jeito né com trinta e cinco anos o mundo considera que realização pessoal reconhecimento pessoal é ter dinheiro aos cinquenta anos é bem sucedido também quem tem dinheiro já aos sessenta anos é bem sucedido novamente o dinheiro que era de vinte é quando você consegue fazer sexo de novo porque ele está ficando velho né então com sessenta já está bem né quando chega aos setenta e cinco sucesso é ter amigos quem de sessenta e cinco anos tem amigos ninguém quer ser amigo do velho né ninguém quer pro velho agora o sucesso é ter amigos e quando chega aos oitenta anos sucesso é deixar de urinar nas calças é e quando chega aos noventa anos sucesso é conseguir andar novamente porque já esqueceu não pode ser mais então aquilo que é sucesso aos dois anos volta a ser sucesso aos noventa anos eu quero falar com você o que a palavra de Deus diz irmãos que depois dos setenta setenta e cinco tudo na vida é cansaço e infarto e aquilo que você guardou aquilo que você lutou tanto por isso aquilo que você lutou tanto pra fazer pra quem vai ser pra quem vai ser o nosso sucesso irmãos ele tem que estar ele tem que estar baseado na salvação em Cristo Jesus nós temos que entender que para que nós sejamos bem sucedidos é necessário que nós conhecemos o Cristo do bom relacionamento o Cristo do sucesso o Cristo do reconhecimento pessoal toda vez que alguém chegou pra Jesus Cristo pra conversar com ele ele deu atenção àquela pessoa toda vez que Jesus Cristo foi conversar com ele ou que alguém veio conversar com Jesus Jesus fez aquela pessoa se sentir com a pessoa mais importante que algum dia ser eu quero falar com você nessa noite Jesus Cristo está falando com você eu quero que você seja a pessoa mais importante nesse relacionamento mas pra que isso aconteça é necessário que você busque a presença do Senhor em terceiro e último lugar a última batalha que eu quero falar com você nessa noite é a batalha no nosso lar rapaz tu tem que entrar aí? tem tem que falar sobre a casa? tem porque é um pouco difícil não é assim? a gente gasta mais tempo com a esposa do que qualquer outra pessoa com o marido do que qualquer outra pessoa então a gente conhece mais eles do que qualquer outra pessoa e infelizmente lá dentro de casa acontecem as vezes os maiores problemas senão vai só lá em casa mas não é assim? não é assim? porque você está ali o tempo todo conversando então tem hora que você fala uma coisa que eu não entendo que não acha daquele jeito e aí você começa a quê? a ficar um pouco fora às vezes daquele comportamento que é o comportamento que o Senhor Jesus quer para os nossos lados para os nossos relacionamentos e a mulher diz não é ali que você não serve para nada tudo que você toca está errado tudo não, fala mesmo fala misericórdia aí parceiro fala misericórdia e corte o nome de Jesus por quê? porque nós dentro das nossas casas irmãos nós podemos ajudar o nosso marido ou não pastor você não conhece o meu marido ele acorda de manhã ele está tão deprimido que ele quer levantar da cama faz um café mais forte para ele dobrado que aí ele levanta dá um gardenol para ele sei lá o que que é um remédio dá um bicho aí lá dá um negócio cadernal cadernal sei lá mamãe na casa meu pai bebia muito meu pai ele bebia mesmo tudo que você botasse na frente dele ele bebia na rua quando chegava em casa tinha um filtro ainda que filtrava a bebida e ela vinha pura porque ele queria cachaça pura então filtrava ela duas vezes de pura e bebia todas e mamãe de vez em quando quando a gente entrou para a igreja mamãe falava para ela que tinha um remédio que você botava na bebida que o camarada parava de beber e mamãe começou eu vou